A Audi apresenta na Alemanha a quarta geração do seu hatch médio A3 Sportback, o primo rico do Golf, que chega com muitas inovações em design, sistema de infotainment, suspensão e assistência ao motorista. Esteticamente apresenta proporções compactas e um design esportivo, com faróis em LED Matrix com novas luzes de circulação diurna digital, a tradicional grade hexagonal cromada, para-choque com saídas já laterais com contorno em cinza, rodas de liga leve de até 19 polegadas, enquanto a traseira oferece lanternas em LED com indicadores dinâmicos com abertura do porta-malas eletricamente. O porta-malas agora possui 380 litros e com os bancos traseiros rebatidos a capacidade aumenta para 1.200 litros. Além disso, conta com piso de altura variado. No interior, o Nuval de A3 Sportback traz material de maior qualidade, repleto de linhas horizontais para simular maior largura, com uma configuração das saídas do ar condicionado ao lado do painel dos instrumentos para um visual mais dinâmico. Há ainda uma versão mais evoluída do virtual cockpit do painel dos instrumentos, que de série possui 10,25 polegadas, que opcionalmente é oferecido uma tela maior, que chega a 12,3 polegadas com red-up display nas versões mais completas. Os bancos possuem estofamento que foram feitos com garrafas PET recicladas, com costuras e padronagens específicas. A central multimídia possui 10,1 polegadas e recebeu a mais recente plataforma modular de info-entretenimento MIB3, que é 10 vezes mais potente do que do modelo antecessor, e que dispõe de reconhecimento de escrita, comandos por voz e funções avançadas de conectividade e navegação em tempo real. Como a tecnologia K2X de infraestrutura com benefícios em segurança e condução mais eficiente com a comunicação com outros veículos, ou encontrar vagas de estacionamento. Ainda possui Wi-Fi 4G e compatibilidade com sistemas Android Auto, Apple CarPlay e Amazon Alexa. Na segurança, ele vem equipado com sensor Audi PreSense dianteiro, que oferece um alto nível de segurança e ajuda em certas manobras. Além disso, sistemas de assistência adicionais, como aviso de mudança e saída de faixa, bem como sistemas de assistência ao tráfego e de estacionamento. Na motorização, na Europa, ele começa com 3 motores. O 1.5 Turbo TFSI de 150 cv e o motor 2.0 Turbo Diesel de 116 ou 150 cv, com câmbio manual de 6 marchas ou uma transmissão automatizada de dupla embreagem de 7 velocidades. Seguido pelos novos motores que chegarão em breve. O 1.0 Turbo TFSI de 3 cilindros, que entrega 110 cv e uma segunda versão do 1.5 a gasolina, mas com a tecnologia híbrido leve de 48 volts, que aliada ao motor elétrico entrega uma potência combinada de 150 cv, que consegue andar com o motor desligado por até 40 segundos. Essas motorizações citadas são somente com tração dianteira, mas a Audi já trabalha em disponibilizar versões com sistema de tração integral 4. A suspensão do novo A3 não muda muito. A dianteira é McPearson e eixo de torção nas rodas traseiras nas versões abaixo de 150 cv. Acima de 150 cv, a suspensão traseira é Multilink. Para uma melhor experiência no volante, é possível optar por um sistema de amortecimento variável, que tem como configuração 10mm mais baixo, que permite que o A3 tenha um comportamento geral mais confortável ou mais esportivo, que neste último caso pode ser ainda potencializado com a afinação Sport da suspensão, que deixa o carro 15mm mais baixo e que está sempre associado às versões equipadas com pacote S-Line. Nas dimensões, o novo A3 Sportback 2021 está 3cm mais comprido e 3cm mais largo. Construído sob a plataforma MQB do grupo Volkswagen, ele possui 4,34m de comprimento, 1,82m de largura, 1,43m de altura e 2,64m de entreijos, que se mantiveram. As pré-vendas do novo A3 Sportback começam em muitos países europeus em março de 2020, com os primeiros veículos a serem entregues aos clientes no início de maio de 2020, partindo de 28.900 euros. Para o Brasil, a Audi já confirmou que o novo A3 Sportback será vendido, só não afirmou quando chegará no mercado brasileiro. Mas e aí, o que você achou da nova geração do Audi A3 Sportback? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois sua participação é muito importante. Deixe seu like no vídeo, pois me ajuda bastante a divulgar este conteúdo. E se você ainda não foi inscrito em nosso canal, se inscreva para ficar por dentro do mundo automotivo. E se você ainda não foi inscrito em nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você ainda não foi inscrito em nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você ainda não foi inscrito em nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado.